3, 2, 1... E aí, meus lindos, amores? Hoje eu vou me dar mais um vídeo aqui nesse canal de, meu Deus... Glória, glória, adeus. Antes de tudo, dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque quem é fechamento? Já veio o quê? Tá bom, adoro no like, meu amor. Então vem aqui, vem, porque hoje vamos testar, gente, essas maquiagens novas aí do TikTok. Bota até colocar meu óculos, que eu não tô nem cristão nisso. Passar o blush primeiro, então, um batom líquido. Eu vou deixar aparecendo aí pra vocês. Ou então, um blush e um batom líquido. Eu trouxe dois. Aqui eu trouxe um blush líquido e um batom. Depois passar o corretivo, passa o contorno, e depois fala que a pele fica muito bonita. Vamos ver se isso dá certo. E pele negra, né, meu amor? O golpe tá aí. Cai quem quer. Eu só vi gente branca fazendo. Nunca vi ninguém de pele negra fazendo. Então, eu estou aqui para dar a minha cara tapa. Se você gosta de vídeos assim, já aproveita e deixa o seu like, comenta, compartilha. Tá, queridas? Eu vi no vídeo dessa pessoa aqui, que está aparecendo aqui desse lado, ou vai aparecer em qualquer um desses lados, que ela começou o quê? Passando primeiramente o blush. Gente, quem inventa isso? O blush que vulga é um batom. Então, eu peguei o batom aqui, ó. Kalahari, da Juliana Louise. Esse batonzinho aqui, ó. Peguei esse batom, para ver como é que... Ai, vocês estão com medo. Porque ele é um pouquinho mais escuro. Então, eu acho que em pele negra vai dar certo. Passam aqui também. Gente, para quê? Blush na nariz, gente. A gente passa blush até na testa. Olha aí, gente. Eu acho também... Ah, meu Deus. Esqueci a esponjinha, mas vai no pincel mesmo. Eu acho que o quê? Esse negócio aqui é tudo edição, gente. As blogueiras são dessas, de fazer um negócio do chat. Um negócio da edição todo. Então, eu acho que ainda tem esse agravante. Aí, elas vêm e espalham. E inser... Gente, não. Elas espalham assim, até lá em cima. Se a minha cara ficar toda vermelha... Olha o pincel. O batom não está querendo nem espalhar mais. Eita, ferro. Por que você tem feito essas coisas? Então, é mais fácil fazer maquiagem normal. Não é mais fácil, meninas? Ó. Pronto. Espalhei. O blush... O blush não. O batom, ele é bem sequinho. Então, é legal você passar antes e depois esfumar logo. Ou então, eu vou passar. Porque, olha, tá vendo? Ô, meninas! É cada vergonha que eu passo nessa intermédia. Então, vamos lá. Aí, depois do blush, ela vem com contorno. Faz contorno na testa. Contorno aqui. Contorno no nariz. Eu não faço contorno no nariz. Então, eu não vou fazer. Aí, elas usam contorno em creme. Vou usar o contorno da Fenty Beauty. Esse aqui é a cor Ebony. Ih. Ai, meu Deus. Ó. Contorno e blush antes da base. Que que vai dar isso? Fez o contorno. Aí, agora, depois do contorno, usa o corretivo. Vou pegar tudo com o pincel. Para ver como é que vai ficar a base. Minha base vai ficar bem vermelha. Vou ficar toda vermelha. Contorno espalha muito bem, gente. Hum. Ai, eu amo esse contorno. Sai Brian, né? Que dano? Agora, é a base. Base não. Corretivo. Ela usou um corretivo bem mais claro. E o meu corretivo mais claro para a área dos olhos é esse aqui. Então, vamos... Vamos ver. Ela vem e passa assim, menina. Gente, olha a dificuldade. Fazer tudo na ordem que já é. A gente dá medo desse povo. Vamos... Passou aqui. E agora vai esfumar. Espera aí que eu vou pegar a esponjinha que eu esqueci. Agora eu vou espalhar. Com a esponjinha. Por cima do blush. É. Até que tá indo. Gente, será que isso dá certo? Será que alguma técnica dessa que tá na moda eu vou conseguir fazer, gente? Se o porquê todo eu conseguir fazer a base... Olha que lindo. Gente, ela tá toda lanchada. Tá de invenção. Aí tá. Passou isso tudo. Veio com a base. Uma base líquida. Eu peguei... Eu escolhi a base D30 da Bruna Tavares, tá? Então, ela vem... A menina espalha até com a mão. Dá até uma agonia. Dá até um agoneio. Opa, tem um cabelo aqui. Ó. Agoneio também. Eu vou fazer maquiagem com blusa branca, né? Aí, ó. Tá vendo? Passei a base líquida. Vamos ver se esse negócio vai dar bom. Quando eu tenho que ser sensacional. Vai dar bom ou vai dar ruim? Vou ficar com a cara vermelha? Ou não? Gente, o que... A gente tá dando certo. Dereck. Dereck. E agora? Eu tô passada. Tô chocada. Gente. Comenta se você achou que ia dar errado. Porque eu achei que ia dar errado pra caramba. Será que é porque a base da Bruna é alta cobertura? Ou é... É pra dar certo assim mesmo? Gente, eu tô impactada. Chocada. 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 Gente, eu tô impactada. Meu Deus. Olha essa pele. Vou passar o pó agora. Porque ela passa pó depois. Pra selar tudo. O pó que eu vou usar é o da Real Love. Real Love. Eu tô em choque. Ai, senhora mãe. Chocada. Chocada. Real. Que eu achei que eu ia ser uma palhaça aqui dessa internet hoje. Mas, dessa vez, os humilhados foram adotados. Porque, minha filha, a pele é blindada. Rapaz, eu tô em choque. Olha isso, gente. Gente, eu não tô com aquela rosa. Eu não tô com aquela vermelha. Ai, glória a Deus. Claro que também o nosso pigmento... Dá aquela ajudada, né, minha... Pele bonita. Pele de garota. Gente, minhas considerações finais sobre essa técnica necessária? Não. Dá ruim? Pra mim, não deu. Por quê, ó? A pele tá bonita. O blush tá aparecendo. Não tá aquele blush exagerado. Minha pele não tá vermelha. Tá bonito a pele. O blush aparece. Até o contorno que eu passei antes de passar a base. O contorno tá aparecendo também. Então, você tá iniciando e quer fazer... Eu quero passar o blush. Tem medo de usar o blush? Eu acho que dá pra você usar o blush assim. Ou seja, usar o blush antes. Passar o blush na cara direto. Depois passar o contorno. Ou então passar a base por cima. E depois fazer as outras coisas. Gostei, gente. Gostei. Eu acho que eu vou aderir. Eu não sei, né? Porque dá muito trabalho. Não sei, eu acho que é muito trabalho pra fazer o negócio todo. E ficar o mesmo resultado que eu tivesse passado um blush normal. Então... É isso. Dessa vez deu certo. Aleluia, Jesus. Comenta aí. Teste essa técnica e depois me fala, tá, gente? Se vocês souberem de outras técnicas que tá bombando aí, a próxima será o lift que eu vou trazer pra vocês. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.